Pessoal, se tem evento de aquarismo marinho, Eco Reef tá presente, cara. Oi, pessoal. E aí, tranquilo? Maravilha, cara. Bom, sabadão, tem evento aqui na Piratas. E, cara, seu lugarzinho ali já tá reservado. Já tô brigando aqui pelo meu lugar aqui. Legal, cara. Sempre com o peixinho no saquinho, direto da Eco Reef, com aquela garantia que a gente conhece. Exatamente. Peixe no saquinho, direto da Eco Reef, não precisa coaterar. Pegou o peixe, solta direto no aquário, vai ser feliz, sem problema nenhum. Sensacional. E variedade? O que o pessoal vai encontrar de variedade da Eco Reef aqui? Vai estar com umas variedades bem legais. Vai ter Fridman, que é o chefe, não pode faltar. E esse normalmente é campeão de vendas. Campeão de vendas. Vai ser de novo. Boa. Aldabraenses, Gramiches, Yellow Ótima, Amarelo, hein? Amarelo, é uma vila, cara. Tão lindos, cara. Vinheta de prova, tem bastante coisa amarela. Tão lindos, tão lindos. E vai ter variedade de palhaços gerais, a gente vai levar Orange Storm e Moch Storm. Então, quem tá procurando as vaquinhas, vai ter as vaquinhas. Vaquinhas vão estar disponíveis aí no sábado. E Naked da Eco Reef. Cara, ainda tem o certificado dos Naked? Tem o certificado também. Tem o certificado? Tem o certificado, né? Tem o certificado. Recebe o certificado. Certificado de origem. Sensacional, cara. Só da Eco Reef, hein? Sensacional. Tamo junto? Até sábado. Valeu. Fala, pessoal. Beleza? Olha só que legal. Tô aqui na Piratas de Aquário. Rodrigão, tranquilo? Fala, galera. Tudo bem? Maravilha. Lembrando que sabadão, sábado agora, dia 20, a partir das 9 horas, tem evento aqui na Piratas e vocês estão correndo pra tudo. Correndo não, tamo voando. Lembrando que voando também é a fila aqui do evento. Exatamente. Então fique despreocupado porque o evento aqui, normalmente, cara, até o meio-dia atende mais de 100 pessoas com tranquilidade, né? Exatamente. Vamos correr no atendimento. Já tamo com a nossa equipe que sempre trabalha aqui, avulso nos nossos eventos. Então, assim, o pessoal já tá acostumado. Então, assim, ele já tá acostumado em falar. Já sabe como é que é. O pessoal tá vindo aqui, já veio muita gente essa semana. Boa. Olhar os corais. E a gente tem um feedback bem bacana aqui, um retorno do pessoal que vem, que gosta do nosso evento, que sabe que o atendimento é rápido. A gente faz de tudo pra atender da melhor forma possível, o mais rápido possível. Quando a gente fala o mais rápido possível, vale lembrar, assim, a gente gosta de atender tudo muito bem e rápido. Por quê? A gente tem que ter o respeito também com o pessoal que tá na fila. Então, assim, o pessoal chega cedo e quer ser atendido rápido. Então, assim, a gente quer atender todo mundo. Então, assim, às vezes a gente vai no tempo do cliente que vem, prestigiar a gente. Mas, assim, sempre com agilidade pra dar oportunidade de quem tá fora ser atendido também rápido. Todo mundo quer comprar, quer ir embora, quer soltar os bichos. Boa. E aí a gente atende dessa forma. Então, assim, a gente também pede a colaboração. Claro, com certeza. Vê, foi atendido, escolheu os corais. Mas aí a gente meio que pede pra dar outro lugar pro pessoal da fila. Porque enquanto tem 10, 15 pessoas aqui dentro, pra entrar mais 5 pessoas, tem que sair 5 pessoas. Não tem como. A física não permite. A física não permite. Então, assim, a gente pede a gentileza pra quem já escolheu, já pagou, já tá feliz pra dar oportunidade pra quem tá na fila entrar pra escolher também os bichos. Sensacional. Antes da gente mostrar os corais, falando em fila, eu quero mostrar o brinde do número 1. Vamos mostrar. Porque, cara, esse aqui tá muito especial. Pode ser? Tá imperdível. Vamos lá. Pra gente começar. O número 1 da fila, cara. Parece mentira, mas é verdade. Vai ganhar um powder blue, é verdade? Vai ganhar esse, um desses aí. Um desses aqui. Todos num padrão sensacional, cara. Todos no mesmo tamanho, todos na coloração excepcional, todos quarentenados e comendo. Que sensacional, cara. Lindaço. Vamos lá, o número 1 vai ganhar, isso é garantido. O primeiro da fila que chegar aqui vai levar um powder blue. E os outros? Os outros vão estar por R$390,00. R$390,00. Também o preço, esse aqui só tá à venda... Lembrando que em 10 vezes. Exatamente. Mas só tá à venda pro evento, tá? Se vir hoje, não consegue nem pelo preço normal. Esse aí a gente comprou pra vender no dia mesmo, tá, pessoal? Caraca, sensacional, meu. Muito bacana. Então, se você não chegou ao primeiro, você pode comprar nesse valorzão aí. Lembrando que são poucas unidades, né? É, apenas cinco pra venda, que o número é do primeiro da fila. Legal, cara. Agora, custo da fila, tem prêmio também. Tem prêmio também. Ó, pro segundo e terceiro, vai ter o Yellow Watchmen. Certo. Presente da Piratas, tá, também. Boa. O quarto, o Fridinami. Certo. O quinto, sexto e sétimo, presente da Boxfish, que é uma camiseta da Tropic Marine. Que show, cara. Então, todo mundo aí vai ganhar presente aí, os primeiros da fila aí. Sensacional, cara. E, em especial, o número um. Certo? Exatamente. Boa. Vamos falar um pouquinho mais de peixe? Vamos. E agora? Esses caras também são exclusivamente pro dia do evento. Exatamente. Temos aí uns ânculos e um powder brown. Aham, olha só. Também a gente fez um pre-saço, 390. 390 também em dez vezes. Também em dez vezes. Que show, cara. Sensacional, meu. Aí temos também o Hawkfish Flamer. Nossa, que lindo, meu. Bacana esse peixe. Especial, né? Esse aí também, pro dia do evento, cara, vai estar um valor bem bacana. Esse peixe aí custa em torno de uns 850. Ele é bem especial. Olha a cor desse cara, né? Exatamente. No dia do evento, 630. 630 reais. Também em dez vezes. Também em dez vezes, 100 reais. Legal. Lembrando que a EcoRiff tá presente no dia. Tá presente. Com peixe no saquinho. E fora os peixes da EcoRiff, também, cara, muito firefish. Muito firefish. Olha só, cara. Hoje a gente vende na loja 280. Porém? No dia do evento. Somente no dia do evento. Certo. 180 reais. 180 reais, cara. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Estão todos comendo. Só que no dia do evento, a gente vai embalar eles. Porque é um peixe muito difícil de pegar. Eles pulam com facilidade na hora de pegar. Então, como vai vender todos, já vai deixar tudo embalado individualmente. Olha só que legal. 180. Lembrando que pode parcelar em dez vezes. É isso, cara? Exatamente. Dez de 18 reais. Sensacional. Eita, fácil demais. Top demais. Rodrigo. Essa bateria aqui é aquela que zera no dia do evento. Essa que zera. E aqui tem uns corais de cinco reais, é isso? Exatamente. Todos que estão aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Eu faço pra concorrência esse aqui, ó. Nossa, é a goniópora. Cinco reais. Cinco reais, cara. Eu tenho outra aqui também. Meu Deus do céu. Tá vendo, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Caraca, meu. Qualquer peça aqui, cinco reais. Cinco reais. Tá meio fechado, porque a gente tava organizando aí. Cara, mas tem opção, hein, meu. Não, tem muita opção. Vai ter limite ou pode vir, cara, e levar. Não, cara, pode vir, levar quantos quiser aí. Caramba, cinco reais. Impressionante. É isso mesmo? Qualquer um aqui, cinco reais. Nossa, show de bola. E aqui, nesse espaço? Olha o tamanho. Vamos lá. Esse aqui eu vou adiantar, já. 150 reais. Caramba, meu. Olha o tamanho do watergreen. Olha esse aqui, ó. Sensacional. Olha esse aqui, ó. Tem um, dois, três ali. 150 esse aqui. Não importa. Não importa. E aqui? Ó, esses aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar. O primeiro que chegar leva, tá? Então vamos fazer o seguinte. Qualquer peça aqui, 150. Só escolher. Só escolher. Boa. E nessa daqui, nesse espaço? Então vamos fazer o seguinte nesse aqui, ó. É. Qualquer coral desse aqui, 50 reais. 50 reais. 50 reais. Chegou aqui também? Também. Olha o tamanho. 50 reais. 50 reais. 50 reais. 50 reais. E esse aqui, olha só. 50 reais. Pegou, levou. Sensacional. Rodrigão, bateria lotada esperando o pessoal no sabadão com preços assim, cara, sensacionais. E o que era bom ficou melhor, né? O que era bom ficou melhor. Vamos começar aqui, porque aqui esse valor a gente não passou ainda. Não. E o pessoal vai cair, cara. Vamos lá, porque não é a boca, é a peça. É a peça. Uhum. Qualquer peça aqui, tá vendo, ó, dá a marcação pra cá. Certo. Todas que estão aqui. Todas que estão aqui. Uhum. 40 reais. 40 reais. Ó, e vale frisar esse aqui, ó. Isso aqui é um híbrido. 40 reais, cara. É um híbrido, ó. Tá aqui no meio, é 40 reais. 40 reais, tá vendo? Caramba, meu. E aqui vai ter limite? Não, chegou, comprou. Não, chegou, comprou. Sempre o bom senso. Sempre o bom senso. Tá, se for aquele cara que vem pra comprar, pra revender, não vai rolar. Não. Se for pra pegar pra um amigo, pro outro, tudo bem, não tem problema. Não. Mas chegar aqui, querer tudo, não vai rolar. Não vai rolar. Legal. Vamos deixar claro pro pessoal. Ó. Vamos lá. E aqui, cara? Na lateral aqui, a gente vai, ó, aqui que era bom, ficou melhor, ó. Olha o tamanho. Nossa. Olha o tamanho do coral. Vamos lá. Tem três bocas aqui, ó. Três bocas, cara. Mas, olha, todos já são aqui mini colônia, boquezinho já. Exatamente. Boa. Qualquer coisa que você pegar aqui e por aí vai, ó. Legal. Tá vendo, ó. Olha lá. Show. Vai sair por quanto? Toda essa parte aqui, ó. Vamos lá. Filma aqui, ó. Daqui. Olha só esses caras, meu. Também. Também. Boca dupla, três bocas. Boca dupla, três bocas. Olha esse aqui, ó. O tamanho. Isso aqui é diferenciado, ó. Olha esse aqui, ó. Show de bola, cara. Toda essa galera que eu tô mostrando vai sair por quanto? Toda essa galera, R$80,00. R$80,00. Chegou, escolheu, lembrando que pode pagar em dez vezes. Dez de oito reais, cara. Dez de oito. Qualquer valor pode parcelar, tá, galera? Sensacional. E aqui, meu? Vamos lá. Aqui é o seguinte. É o queridinho aí que tá fazendo muito sucesso. São os rainbows. Boa. Cadê? Consegue filmar isso aqui? Olha que tá. Olha lá. Show, cara. Lindasso. Você fechou, mas, ó. Ele dentro tem um miolinho bem verdinho, cara. Show. Ó, a gente tem com duas bocas. Esse bicho é recém-chegado no Brasil. Exatamente. Legal, olha só. Tá fazendo muito sucesso aí, ó. Olha lá. Legal. Quem chegar primeiro vai escolher os de duas, três bocas aí. E vai sair por quanto? Ó, R$120,00. R$120,00 a peça. A peça. A peça. Então vamos contar boca aqui. Sensacional, cara. Torche. E agora? Torche vai ter a partir de quanto? A partir de R$290,00. R$290,00. Ó, vamos pegar um exemplo de R$290,00, vamos lá. E podendo parcelar em 10 vezes. Podendo parcelar. Olha a qualidade. Caraca. Olha isso aqui. Olha o tamanho da boca, ó. R$290,00. R$290,00. Olha só que show, cara. Vamos outra aqui também, ó. No mesmo esquema. No mesmo esquema. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. A boca tripla desse Torche. R$290,00. R$290,00. Sensacional, hein, cara? Olha isso aqui, ó. Top demais. R$290,00. Boa, cara. E agora as Blast. O pessoal pediu. Pediu. Você atendeu. Vamos lá. Ó, baixou. A gente já ia fazer no evento por R$200,00. Certo. Já é um preçaço. Aham. Só que agora a gente tirou mais um pouquinho, ó. E olha o padrão delas, ó. A gente tem várias espécies aqui. Aham. Chique. Ó, R$150,00. 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 Também 10 vezes. Também 10 vezes. Olha isso aqui, ó. R$150,00. R$150,00. Show de bola, cara. Ó, vários, ó. Tá vendo aqui, ó. Aham. Consegue pegar aí as filhotinhas na lateral, ó. Inteira, ó. Chique, meu. Tá vendo? Ó, essa aqui, ó. Várias bocas, ó. Ó. Uhum. R$150,00. R$150,00. Essa aqui, ó. Duas bocas, ó. R$150,00. Tá, aqui já são as Blasto num padrão mais top. Exatamente. Top, top. Olha o tamanho desse aqui, ó. R$150,00. R$150,00. Tá vendo? Sensacional, cara. Bem bacana essas Blasto. Sensacional, sensacional. Agora tem uns caras ali que só tem 5 unidades. 5 unidades. E entrou nesse jogo de R$150,00. Exatamente. A gente baixou também isso aqui, ó. A qualidade. Olha só, meu. Show, cara. Esse aqui vai sair? R$150,00. R$150,00. Somente 5 peças. Somente 5 peças. E reservadas pro dia do evento. Exatamente. Mesmo que vier aqui. Ah, eu quero pagar o valor normal. Que é de quanto? Quanto custa um bicho desse? R$250,00. Não vai. É só pro sábado. É só pro sábado. Show, cara. E aqui? E agora? Aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos pra lateral aqui. Tá, boa. Tipo, a gente volta. Vamos aqui, ó. Porque os de R$20,00 a gente já mostrou. Exatamente. Tudo que tá aqui é R$20,00. Ó, chegou a escolher o R$20,00. Olha só. As miniculas. R$20,00. Olha esse aqui, ó. R$20,00. Lembrando, também não tem limite. Não tem limite. É o bom senso mesmo. Vale o bom senso. Se o pessoal vier pra revender, cara, não vai rolar. Mas quer levar pro amigo, quer levar pro primo, sem problema nenhum. Exatamente. Boa, cara. R$20,00 a gente apresentou. E agora? Vamos lá. Aqui. Aqui tem de tudo também. Ó, vamos lá. R$40,00. R$40,00. Qualquer um aqui é R$40,00. Essa turma é do R$40,00. R$40,00. Olha só o tamanho da Goniopra aqui. R$40,00. 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 Aquela grandona ali, R$40,00. A menor, R$40,00. R$40,00. É de quem chegar primeiro. Agora sim. E agora? Esse aqui não foi revelado ainda. Aumentou um pouquinho. Esse aqui tem umas Goniopras diferenciadas. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ó. Boa. É que é diferenciada. Ela é metálica. É metálica, é diferente. Boa. Ó, tudo que tá aqui, R$60,00. R$60,00. Essa daqui é a turma dos R$60,00. Exatamente. Chegou, escolheu os R$60,00. Isso, R$60,00. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, cara. Olha a qualidade. Ó, R$60,00. Sensacional, cara. Tem Trompt. Lindo, hein, meu? Tem tudo aqui, ó. Top demais. Então, aqui é a turma dos R$60,00. Exatamente. Ah, tem umas colônias, R$60,00. Tem umas colônias também, R$60,00. Maravilha. R$60,00. Show de bola. Rodrigo, pra gente finalizar, eu volto ainda essa semana com mais informações. Mas, cara, vamos fechar nesse camarada aqui. Dá um close. Vamos lá. Como é que vai funcionar? E tem bastante. Tem bastante. O pessoal pode vir encontrando qualidade pra pegar esse bicho. Exatamente. Ó, todas as vermelhas aqui. R$20,00. R$20,00. É lógico. Tem umas maiores. E, peraí, não é a boca. Não. É a peça. Exatamente. É a peça, tá vendo? R$20,00, cara. Tem, é só essa aqui que tá bem... Cara, tá espetáculo isso aqui, ó. Sensacional. R$20,00. R$20,00. Top, hein, meu? E temos essa aqui, exclusividade. Primeira vez no Brasil. Verdade. Quem trouxe foi o meu amigo, Denis, da Box. Olha a qualidade. Escolhida a dedo. Essa aqui nunca vem no Brasil. É raro. Tá vendo? Vai estar no preçaço também. Boa. Olha lá, ó. Cheio. Essa você não vai falar o valor, só no dia. Ainda não. Essa aqui deixa pro dia, esse aqui, ó. Mas tá bem bacana. Boa, cara. A gente tem várias pecinhas dessa aqui, ó. Tá bem bacana. Essa aqui é exclusividade. Quem gosta de novidade aí, num preço bacana, é essa Blasto. Sensacional. Nunca veio pro Brasil a primeira vez, tá? Primeira vez. E ela não fica tão pequenininha a boca, ó. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Tá vendo? Ela fica... Ela abre bem, ó. Apesar de ser uma melet, mas ela abre, tá vendo? É bem bonita. É diferenciada, tá? Linda, linda. É um coral que, ó lá, e todas estão com mudinho aqui, ó. E essa a gente vai revelar só no dia. Só no dia. Maravilha. Mas vai ser preçaço também. Rodrigão, é isso aí. Eu volto pra passar mais informações, mas já deixa anotado na sua agenda. Sabadão, dia 20, a partir das 9 horas, uma festa sensacional. A previsão do tempo tá excelente. Excelente. Vai fazer sol. Tempo agradável. Vem com os amigos, família. Fiquem à vontade. Vai ser um dia sensacional. É isso aí? Com certeza. Rodrigão, bom trabalho pra vocês, que eu sei que tem muito. Valeu! Valeu, galera! Valeu!